O Real Digital vinha aí. Entenda agora como que essa moeda vai ser usada. Pix inteligente, Real Digital... Bom, vamos explicar para o pessoal de casa como é que surgiu essa história toda. Já tem um tempo que o Banco Central já deu uma sinalizada do que era o projeto, e aliás, foi mudando ao longo do tempo, né? Mas começando pelo começo, Real Digital, uma versão da moeda brasileira, que é essa moeda que a gente utiliza materialmente, tangencialmente, né? Só que emitida e transacionada só no meio digital. Então a gente está indo aí, a gente está vendo esse processo de digitalização da economia de uma maneira geral. Ele chega na moeda, ele chega via esse Real Digital, ele chega via isso que a gente está chamando agora de Pix inteligente. A lógica é que, na verdade, é um reflexo de um movimento que está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Com diversas abordagens, diversas estratégias. A gente começou a ver isso, sobretudo em alguns países tipo Bahamas, China, né? E tem alguns lugares, Caribe Oriental também, trabalharam com iniciativas de CBDCs ou de moedas digitais, moedas oficiais, moedas fiduciárias digitais. Bahamas, China, basicamente, o que aconteceu foi uma opção de pagamento no varejo, uma moeda digital, né? Focada para as pessoas poderem fazer compras, né? Pessoas e empresas poderem trocar dinheiro para poder fazer compras e realizar transações, né? E outras coisas do gênero. Inclusive, lá você teve hardware para você conseguir utilizar a CBDCs não só online, mas também offline, né? Algum tipo de dispositivo físico, né? Algum tipo de cartão, um token com alguma tecnologia de aproximação e também QR Codes. O importante disso, né? Para a gente entender para onde que está indo, que não necessariamente esse é o caminho que a gente vai ver no Brasil, é que você já começa a ver uma certa integração dessa moeda digital com propostas e tecnologias que vêm no mundo cripto. Então, são alternativas que você vê de utilização de tecnologias que já acontecem, assim, tradicionalmente no mundo cripto. E aí, talvez, o exemplo mais clássico que a gente tem é dos smart contracts, né? Mas, algumas diretrizes ficaram lá de trás e permaneceram até agora. Então, quando você olha a lógica da moeda digital brasileira, primeiro, você tem que começar a refletir que o real digital vai ter um modelo de dois níveis, né? Os bancos não vão ser emissores, né? Quem vai emitir essa moeda digital é o Banco Central, e isso se manteve, né? No anúncio do projeto agora mais recente. Qual é a ideia de você, de alguma maneira, ter o Banco Central emitindo e essa distribuição ser feita por meio de instituições financeiras, por meio das fintechs, de todas as instituições que trabalham. Uma lógica muito pesada de segurança e privacidade, então você não vai reproduzir o modelo que as criptomoedas têm de anônimo, né? Então, em alguma medida, você vai começar a pensar nas mesmas finalidades, mas não exatamente nas mesmas características. E quando você olha a ideia de você mitigar esses riscos presentes das ideias que surgem de transações de criptomoedas, a lógica é justamente você construir um marco regulatório mais robusto para você trazer segurança jurídica e você começar a fazer essa transição, onde você vai utilizar os benefícios que a tecnologia do cenário cripto trouxe, mas sem os riscos, sem os problemas que são derivados do ambiente dessa tecnologia. Então, essas diretrizes surgiram lá de trás, agora a gente vai ver o que, de fato, vai virar a realidade no Brasil nos próximos meses. E a gente vai acompanhar, porque com certeza vai ter muita notícia de real digital, de Pix Inteligente ao longo do ano. E aí, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.